Opa, aqui é o Thiago Borigato e seja muito bem-vindo novamente à nossa série Sorria, Você Está Sendo Enganado e vamos para a nossa segunda dica. Você acredita que o seu estado mental ou a história que você conta para si mesmo sobre você ou que outras pessoas contam para você sobre você afetam os seus resultados? Para comprovar isso, teve uma experiência feita com alguns universitários estadunidenses os quais eles iam passar por uma prova, só que antes deles passarem por aquela prova eles foram obrigados a assinar, a preencher um formulário. Só que o que aconteceu? Eles separaram em dois grupos. O primeiro grupo tinha que colocar qual era a raça deles. Todos eles eram negros e aí eles tinham que colocar qual era a raça deles. Então eles colocavam lá negro, afro-americano e tudo mais. O outro não precisava, o outro não tinha que colocar a sua raça. O que aconteceu no resultado da prova? O primeiro grupo acreditam, acredita-se que ativou aquele estereótipo preconceituoso que grande parte dissemina na sociedade e o outro não teve esse problema. Só que aí o resultado da prova foi que o primeiro grupo que teve que colocar a raça teve um resultado 50% inferior ao segundo grupo para a mesma prova. Claro, isso é um exemplo extremo e é real. Porém, isso mostra muito o poder do estereótipo na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu posso muito bem te influenciar com muito mais facilidade simplesmente convencendo você de que você é a pessoa que eu quero. Eu posso muito bem, por exemplo, começar a provocar você como, sei lá, o negro e colocar aquele estereótipo preconceituoso do negro ou a loira, por exemplo. Eu posso colocar aquele estereótipo da loira burra, que não tem sentido, mas as pessoas falam, é cultural, entendeu? Vários outros estereótipos que eu posso começar a implantar na sua vida e influenciar os seus resultados. O ponto aqui é, você quando está conversando com alguém e aquela pessoa começa a falar sobre as suas características, falar sobre você, ela tende a começar a te influenciar e você acredita naquilo. E aí entra o ponto de que muitas vezes nós não somos capazes de empreender, de viver a nossa vida de forma plena. Nós muitas vezes somos categorizados como preguiçosos, como burros. Ou seja, eu consigo influenciar você a pensar como eu quero simplesmente fazendo você incorporar um estereótipo ou um personagem. Então, qual a sacada aqui? A sacada é que a história que você conta para si mesmo ou a história que outras pessoas contam para você sobre você influenciam sim os seus resultados. Logo, o que você pode fazer? Simplesmente, antes de qualquer coisa na sua vida, você pode incorporar o personagem que você deseja e que seja apropriado àquela situação. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você vá passar por uma prova. É interessante você pegar uma folha de papel e escrever por 5, 10 minutos sobre como que você se sairia nessa prova se você fosse um professor. E você começa a falar que você é inteligente e você busca palavras que te deem esse estereótipo de inteligência, de sabedoria, que você é preciso nas suas respostas, em vez de o estudante burro, preguiçoso, que não está afim de nada e que sabe que vai se dar mal. Quando você incorpora um personagem, você tende a ser mais fiel a ele. É louco isso, mas é real. A nossa mente funciona assim. E quando você se convence, quando você consegue convencer a sua mente de que você é capaz, o processo dela muda totalmente. Pense o seguinte, quando você tem uma pessoa que gosta muito de você, que você não precisa conquistar mais, você não é muito mais seguro? Muito mais autoconfiante? Agora, quando você está com uma pessoa estranha, que você não conhece, que você precisa ainda conquistar essa pessoa, você já não é tão autoconfiante assim. Você fica um pouquinho mais diferente. O seu processo é um pouquinho mais cuidadoso, você tem mais receio de determinadas palavras. Certo? Por quê? Porque você tende a se adaptar às situações, incorporando uma mensagem. Opa, aqui eu tenho que tomar cuidado. Ou, opa, aqui eu não tenho que tomar cuidado. Então, coloque isso. Antes de qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, espelhe, incorpore o personagem que você quer que seja eficiente para os seus resultados. Certo? E pode ser com qualquer um. Se você vai numa disputa argumentativa, que seja, de oratória, incorpore um presidente, enfim, o Obama, que tem uma arte da oratória muito, muito precisa. Enfim, a ideia é simples. É só você aplicar e incorporar o personagem que você quer incorporar e repelir o que os estereótipos que as pessoas tentam colocar em você, destruindo seus resultados. Grande abraço e até a próxima dica. Opa, aqui é o Tiago. E vamos começar a nossa série Sorria! Você está sendo enganado. E a nossa primeira sacada é por que a Jequiti simplesmente pisca na tela para vender mais?